Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a melhor armadura pra você iniciar o jogo, pra você pegar logo de cara, tá? Você vai vir aqui nessa região do mapa, tá? Um lugar onde você passa durante a missão principal. Você vai descer aqui, você vai ter que resolver este mini puzzle muito simples. É só você pegar três pedrinhas e colocar ali, ali onde tá aquele símbolo de peninhas, tá? Você pode muito bem colocar duas pedras e depois rolar aqui pra dentro, que também funciona pra resolver o puzzle. Você vai pegar aqui o baú, a primeira parte da armadura. Essa primeira parte da armadura vai te dar 40% mais dano por 6 segundos depois que você atordou um inimigo. Você atordou os inimigos toda hora, então isso aqui é excelente. E pra você poder pegar a segunda parte da armadura, você vai vir aqui nessa região, tá? No primeiro mapa também. E aqui você vai ter que resolver um mini, mini puzzle bem tranquilo. Você vai ter que pisar nessa plataforma e vai ter que usar sua flecha pra poder acertar o alvo ali do outro lado. Prontinho, basicamente você pegou a sua armadura inicial muito forte. Essa segunda parte da armadura recarrega 100% de uma barra de vila quando você atordou o inimigo. Isso aqui é excelente pra jogar nas dificuldades mais altas e nas mais baixas também, né? Então é isso pessoal, tamo junto, até a próxima. Valeu!